E aí Então, puta meu, tipo nossa cara Então, puta meu, tipo nossa cara Então, puta meu, tipo assim, tipo puta meu Tipo cara, cola na balada de cesta, mó legal Então, puta meu, tipo assim, tipo puta meu Tipo cara, cê não tá ligada, balada é irada Então, puta meu, tipo nossa cara 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 Então, puta meu, tipo assim, tipo puta meu Tipo cara, falei que ia levar os mano Ela achou firmeza Então, puta meu, tipo assim, tipo puta meu Tipo cara, a mina comentou com as amiga Mó chaveteiro Então, puta meu, tipo nossa cara 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 Na balada eu tinha um bec que tava sussa de acender Mas ela apareceu e disse que podia ser Então. Puta meu, tipo nossa cara Então, puta meu, tipo nosa cara Puta meu, tipo nossa cara Então, puta meu, tipo nossa cara Então, puta meu, tipo assim, tipo puta meu Tipo cara, é sempre bom levar um passeato pra balada Então, puta meu, tipo assim, tipo puta meu Tipo o cara, o alea me abri quando viram desacreditar Então, puta meu, tipo nossa cara 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 Logo no primeiro pega, ela já olhou pra mim E disse que era de outro pega, que ela estava afim Então, puta meu, tipo nossa cara 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.